Alô Canedo, alô Goiás, alô Brasil, estamos chegando aqui, cobertura das eleições 2020, maratona de entrevistas para você aqui na Alô Canedo, porque você, eleitor, é quem vai decidir no próximo domingo o destino do nosso município. É você que vai escolher o prefeito, o vice-prefeito, é você que vai escolher o vereador, que vai nos representar ali na Câmara de Vereadores. E nós estamos trazendo aqui aqueles candidatos que possuem a maior qualificação. O que é isso, Leandro, qualificação? É quem tem mais preparo, é quem tem conhecimento, é quem a gente conhece. E quem tem aí o crédito da sociedade. Então, esses predicados, o meu amigo que está a partir de agora conosco aqui, o Moraes, ele tem. É um cara respeitado, um cara que tem história no município, já exerceu o cargo de vereador, e é claro, está aí buscando uma oportunidade de ser um representante na Câmara de Vereadores, na próxima legislatura, a partir de 2021. Mas, para isso, precisa do seu voto agora, no próximo domingo. E eu vou contar um pouquinho, rapidamente, aqui da trajetória e da história do meu amigo Moraes. 28, 028 é o número para você votar no Moraes. Moraes, muito obrigado pela presença aqui hoje. Reta final de campanha, muitas reuniões, mas é importante esse comunicado com o eleitor. Seja bem-vindo. Boa noite, Leno. Boa noite a todos que estão assistindo essa grande audiência do seu programa aqui. Eu tive naquela Câmara lá alguns dias, que nem gosto de falar nisso, Leno, porque fiquei poucos dias que isso prende. É a terceira pessoa depois de ninguém, não gostei, saí logo, você sabe disso. Mas tenho vontade de voltar para lá com o mandato. Como titular. Como titular. Se Deus permitir, eu quero estar lá como titular e dar continuidade naquele trabalho social que a gente sempre tem feito em Senador Canedo. Quero mandar um abraço aí para toda a família Moraes, toda a minha equipe, toda a minha família e todos que estão nos assistindo aí hoje, Leno. Muito bem. Olha, Moraes é um cara que tem história em Senador Canedo. E quando eu digo que tem história é porque é a raiz. tem compromisso com a nossa sociedade, apesar de ter exercido o mandato breve de vereador como suplente, mas deixou ali naquela casa a sua marca. Qual é a marca? Honestidade, respeito, um homem sério, que não dá aí chance para o errado. Então, com certeza, isso já traz uma qualificação muito especial, porque nós precisamos, sim, de pessoas honradas na Câmara Municipal de Senador Canedo. Porque é o meu destino, é o seu destino, a você, empresário, que continua e investe em Senador Canedo, nós precisamos ter uma Câmara aí que atenda às necessidades da sociedade, que vote aqueles projetos que são importantes para a comunidade e que, principalmente, exerça o dever de fiscalizar as contas públicas. Porque é o meu dinheiro, é o meu imposto que você paga, é o seu imposto, e você precisa, nós precisamos desse retorno. Toda essa experiência, essa bagagem, Moraes, traz com certeza um preparo. Quais são as suas principais metas a partir de 2021 como vereador? Leandro, se Deus permitir que a gente consiga ganhar esse mandato aí, eu espero continuar um trabalho social que eu sempre tenho feito. Eu tenho orgulho de falar, sim, Leandro, eu tive como diretor na Secretaria de Esporte, e, junto com o atual secretário na época, a gente conseguiu levar aquele campo sintético lá para o Jardim das Oliveiras. O que eu quero, Leandro? Concluir o meu trabalho. Eu quero cobrir aquele campo sintético. Eu quero uma extensão do centro de especialidade para a nossa região. Eu quero facilitar a vida do povo canedense, Leandro. É assim, é coisa pequena, mas importante para nós lá. Uma extensão do centro de especialidade, a cobertura do campo sintético, os vestiários que até hoje não foram concluídos, a equibancada, coisa pouca, mas é o que a gente precisa hoje na nossa região. E para o senador Canedo hoje, Leandro, o quanto que eu me orgulho de ter o apoio da Guarda Municipal, que acredita no Moraes, no trabalho do Moraes. Eu quero um serviço público de qualidade para melhor atender a nossa Guarda Municipal, Leandro. Precisa o quê? De estrutura. Precisa de quê? De plano de carreira. O que eles precisam? De um secretário que seja da Guarda Municipal, Leandro. É uma coisa que eu acho que tem que ter. É o que eu quero lutar por isso, pelas pessoas que acreditam no trabalho do Moraes. Muito bem, Moraes. É importante essa sua observação, porque o que acontece? Principalmente nessa questão da Guarda, uma Guarda guerreira, homens valentes, que precisam do reconhecimento da sociedade. E é importante aquilo que você falou, buscar a qualificação de cada indivíduo, dentro da própria Guarda, os meninos bons, que podem, com certeza, assumir o comando dessa Secretaria de Segurança Pública. E é isso que você precisa entender, eleitor. colocar a gente lá dentro, que vai brigar pelos interesses da comunidade, que vai lutar para a melhoria dos serviços públicos que são prestados no município. E você fala ali da sua região, e quando você fala ali da região do Jardim das Oliveiras, você fala com orgulho, com brilho no olhar. Olha, eu quero lutar pela minha comunidade, eu quero benefício lá para a minha comunidade. O morador que paga o imposto lá no Jardim das Oliveiras precisa do atendimento médico e tem que se deslocar até o centro de Senador Canedo para tentar conseguir o atendimento. Então, isso mostra compromisso com a sociedade. O Jardim das Oliveiras tem aí realmente uma das populações maiores aqui do município e precisa deixar de ser apenas um local mais ligado à Goiânia e trazer essa infraestrutura da nossa administração para melhorar o atendimento daquela região. É isso? Verdade, Leandro. É isso que eu procuro. Procuro sempre levar a facilidade para o povo daquela região. E outra, Leandro, eu quero ser aquele vereador, se Deus permitir, eu quero ser aquele vereador que vai chegar em qualquer um setor do Senador Canedo, qualquer setor, qualquer região, e eu quero continuar com aquele trabalho social meu. Você lembra que a gente tinha pula-pula, algodão doce, pipoca, montava ali? Hoje eu tenho uma parceria boa com alguns médicos amigos meus. Eu tenho o doutor Pedro Couto, eu tenho o doutor Leonardo Brasileiro, tenho vários doutores aqui que podem vir ajudar a gente a concluir um trabalho de qualidade, onde a gente pode chegar, montar a nossa tenda e ver realmente qual é a demanda daquela região. É assim, eu acho que o vereador é para isso. Eu vou chegar ali, ter várias pessoas junto da equipe que vai estar ali atendendo e vendo a demanda da região. O vereador é o quê, Leandro? É um funcionário do povo. Ô, Moraes, está faltando isso aqui na minha região. O Moraes está ali para atender a população, para levar a conhecimento do prefeito qualquer demanda daquela região que a gente está atendendo. E hoje eu quero até agradecer aqui também o doutor Ademilton, que é um gigante também. Só estou cada dia mais aprendendo com ele também, é um aprendendo com o outro. E, assim, a gente quer levar aquele serviço para cada região. Qual é a demanda da região? Lá do São Sebastião, o Moraes vai brigar por ela. Lá da Vila Galvão, o Moraes vai tentar levar ao conhecimento do prefeito e brigar para que seja resolvido qualquer situação. Muito bem. Estou conversando aqui com o candidato Moraes, 28028, candidato que já tem serviço prestado, está mostrando aí a sua coerência, buscando lutar dentro das possibilidades de um exercício de mandato de vereador para melhorar o atendimento à comunidade, para melhorar a condição do servidor público, para melhorar a fiscalização mais eficiente dos recursos do senador Canedo. Então, o Moraes realmente é um cara competente, o pessoal está participando aqui, o Luciano Paulino está dizendo, tem caráter, é homem de palavra, e estou junto com o Moraes. O Renan de Araújo aplaudindo, o Kleber Moreira dizendo, esse é meu vereador, a Cláudia Francisco, nesse eu confio, o Fábio Liedson aplaudindo, a Larissa Rosa, a Elisa Rosa, a Ana Félix está dizendo assim, Leno, peço o seu voto para o Moraes, vota no Moraes. Vou pensar que a sua equipe é boa de trabalho, parabéns. Na live é a primeira vez que me pedem o voto aqui, vou considerar bastante o seu pedido, viu, Ana Félix? Foi bastante eficiente aí. Isso mostra que até mesmo aquela equipe que está junto, que está torcendo, defende ali com o exidente do seu candidato, porque sabe e conhece o perfil dele. É importante essa galera também, que está ombriando com você nessa campanha. Verdade, Leno. Eu tenho orgulho dessa equipe. Eu falo onde eu vou. Os melhores de senador Canedo hoje, está com o Moraes. É uma família, Leno. É pessoas que conhecem a minha história. É pessoa que há muito tempo me acompanha. E os que estão entrando agora, Leno, faz parte da família do mesmo jeito. A gente já pegou aquele carinho. E todo mundo trabalha. Se você ver o valor de cada um, você não tem noção. É gente muito importante para esse grupo. É gente de caráter. É gente que acredita no projeto do Moraes. É pessoas verdadeiras, pessoas de compromisso, família, Leno. Cada um aí, você olha assim, é só família mesmo, empenhado nessa campanha aí, para ver se a gente consegue ter esse mandato aí, se Deus quiser. Muito bem. Estou conversando aqui com o candidato a vereador, meu amigo de longas datas, um cara que tem realmente um serviço prestado na nossa sociedade. Moraes, 28028, um voto com consistência. Você, eleitor, que ainda não escolheu o seu candidato a vereador, está aqui um candidato com excelência. Está aqui um candidato que a gente assina embaixo. Porque nós sabemos do compromisso que esse cidadão tem com a população do senador Canedo. Faz um trabalho, mesmo sem ter mandato, lutando pela comunidade. E eu sei também que você é um cara que entende muito da questão de segurança pública. E a segurança pública hoje, todo mundo sabe que é obrigação do Estado, do governo estadual, que é quem comanda a polícia militar, que é quem comanda a polícia civil e as demais forças de segurança do Estado. Mas nós sabemos da importância da nossa Guarda Municipal. E, é claro, a região do Jardim das Oliveiras, como o senador Canedo como um todo, vive essa preocupação com a segurança pública. Quais são as suas ideias para melhorar esse assunto, esse tema? É igual eu falei para você, Helena. A Guarda Municipal hoje, você conhece bem, e eu já vi várias matérias que você colocou aqui, de trabalho da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje só precisa, Leandro, de estrutura. A Guarda Municipal hoje, Leandro, precisa de um secretário que realmente venha lutar para que eles desenvolvam o trabalho deles com qualidade. Todos, Leandro, você pode olhar, a Guarda Municipal nossa é capacitada. Se você olhar hoje a capacidade daquela Guarda, eu que convivo ali junto com aquele pessoal, conheço o trabalho de cada um, dá orgulho de falar assim, eu sou amigo da Guarda Municipal do senador Canedo, e ele só precisa disso, Leandro, só precisa de estrutura, só precisa de um plano de carreira, só precisa de alguém que deixe eles trabalhar. Você sabe do que eu estou falando. É verdade. Isso aí a gente acompanha bem de perto, são homens valorosos, guerreiros, e que contribui muito para a população ter um pouco mais de segurança. O crime realmente, senador Canedo, não prospera, e a Guarda Municipal aqui tem uma grande contribuição nesse sentido. E concordo com você que precisa de estrutura, que precisa de viatura, que precisa de quartel, que precisa, é claro, de ganhar um salário melhor, de ter uma gratificação ali, porque é uma função de risco. Eu acho que tudo isso é possível fazer em função dessa categoria aí, que tem o nosso respeito. Moraes, a gente está no final da campanha, uma maratona para todos os candidatos, sei que você tem ainda algumas reuniões, ainda hoje para ir, agradeço aqui o seu comparecimento no nosso estúdio, e queria, antes da gente partir, para os agradecimentos, em pedir o voto do eleitor mais uma vez para o Moraes, eu queria que você usasse esse espaço agora, talvez alguma coisa que eu esqueci de te perguntar, mas que você acha importante ressaltar aí, que está no seu planejamento de trabalho, fique à vontade. Leandro, eu quero só falar um pouquinho do Moraes. Eu cheguei em senador Canedo, em 89, na época das barraquinhas de lona, foi um sofrimento e um aprendizado, aonde valorizo tudo que eu tenho na vida, uma família maravilhosa e um grupo de amigos de verdade. Aonde eu passo, Leandro, você já viu falar a minha história, a minha palavra, só Deus volta ela atrás. E assim, eu fiz um compromisso de ajudar as pessoas, e tenho feito de tudo na minha vida para manter isso aí. Quando cheguei em 89, nas barraquinhas de lona, ajudei muitas pessoas a construir seus barracos, junto com alguns amigos, montamos uma associação de moradores, atendemos muita gente naquela época, até curso de geografia, vários. Fui por muitos anos o organizador de campeonato daquela região, porque a Secretaria de Esportes não chegava ali, Leandro. E o Moraes, juntamente com alguns colegas, um deles até Deus já precisou dele lá, já está com ele, que é o Toninho da Alfa, que Deus o tenha. Grande Toninho, Deus o tenha. Foi meu amigo, meu companheiro, naquela época, nas organizações de campeonato, que eu tenho orgulho de falar que foi um dos meus melhores amigos, você entendeu? E assim, Leandro, a minha vida foi isso, sempre tentar fazer o melhor para a nossa região, sempre tentar fazer o melhor para o senador Canedo. A minha ambulância, Leandro, não tinha que agendar, não. A minha ambulância, o cara chegava, batia na porta, eu já saía, a gente atendia, buscava, levava no hospital, não tinha hora e nem dia. Você entendeu? Primeiro era um Fusquinha, depois que eu ganhei essa ambulância. No Fusquinha, que era o primeiro também, era o mesmo atendimento, sempre levando e atendendo esse pessoal, levando, buscando em hospital. Então, a minha história ali é antiga, sofrida, e hoje eu só estou pedindo a oportunidade, Leandro, de concluir uma história, fazer o meu melhor para o senador Canedo. E como um vereador hoje, Leandro, você pode ter certeza que o Moraes que chegou nas barraquinhas de lona, carregando aquele pessoal no Fusquinha, depois a ambulância, depois o organizador de campeonato, hoje eu posso fazer muito mais para o senador Canedo, Leandro. A minha história está em senador Canedo. A minha menina concluiu o ensino médio numa escola que eu construí, Leandro. É um orgulho, também sou pedreiro, também trabalho de pedreiro, trabalhei muito tempo. Agora que a idade não está permitindo, a coluna deu um pobre em mim, mas a gente ainda faz butirão e ajuda várias pessoas até hoje, Leandro. Muito bem, olha, estou conversando aqui com o candidato a prefeito, prefeito talvez na próxima, nessa, a vereador, o Moraes, 28028, até errei aqui falando que é prefeito, mas por quê? Porque quem conhece a trajetória do Moraes sabe que ele tem a qualificação até mesmo para disputar o cargo de prefeito, porque tem história. Estava contando aqui para você, na época da dificuldade ali, do início da nossa comunidade, da região do Jardim dos Oliveiras, a ambulância lá era o Fusquinha do Moraes. Depois ele foi lá na luta, conseguiu um outro carro, colocou lá uma ambulância à disposição da comunidade, sempre ao lado do povo. Então, isso por si, já avaliza ele como um excelente candidato. Mais uma vez, eu quero pedir o seu voto para o 28028. Você que ainda não tem candidato, pode entrar aí no Facebook, nas redes sociais do Moraes, vai vir uma campanha feita com muita alegria, com o pessoal guerreiro, mas uma campanha sem jogo sujo, uma campanha que fala de propostas e não de ataques, como a gente está vendo aí, infelizmente, em algumas outras campanhas. Isso também traz uma qualificação até mesmo para a disputa eleitoral, Moraes. Verdade, Lendo. Hoje todo mundo sabe que estou aí na campanha apoiando o nosso futuro, e eu posso falar assim, futuro prefeito Júlio Pina. Tenho batalhado muito. A gente trabalha aí, Lendo, assim, eu trabalho com a verdade e mostro para as pessoas o seguinte, hoje ninguém está enganando ninguém mais não, Lendo. Eu acho que as pessoas hoje estão inteligentes. Júlio Pina mostrou o que ele trouxe para o senador Canedo, mostrou o que ele pode fazer para o senador Canedo, os adversários também mostrou. Eu não vou falar mal de ninguém, Lendo. Eu só espero que a população canadense entenda realmente quem tem trabalho prestado, quem tem como fazer mais para o senador Canedo, quem tem mais coragem para lutar e trazer a melhoria para o senador Canedo, mas principalmente, Lendo, quem tem já trabalho prestado, quem realmente já mostrou do que é capaz. Então, acho que agora está na hora da população canedense olhar e escolher quem é o melhor para o senador Canedo. Sem precisar, Lendo, que ninguém aponte, vem o cara lá, não sei de onde, vem falar, volta, não sabe da nossa história, não conhece o nosso sofrimento aqui. Eu acho que a população aqui é inteligente e tem capacidade de escolher o melhor para o senador Canedo, Lendo. Está certo. Olha, conversando aqui com o candidato a vereador Moraes, o pessoal participando, o Luciano Paulinho está dizendo assim, olha, Lendo, a profecia, já está profetizando Moraes para prefeito. Com certeza, é um nome que tem todas as condições. A Ana Félix está dizendo aqui verdade. Grande abraço, meu nobre amigo. Do Emílson Pina, aqui te parabenizando. O Fábio Liedson, esse tem serviço prestado. Emílson Pina, vereador Moraes, Gonçalves, 28, 0, 28, é o melhor para o senador Canedo. A André Luiz disse assim, quem sabe, em Lendo, o Moraes como prefeito, você dava o seu voto para ele? Rapaz, eu queria ser o vice do Moraes, não só votaria, como pediria uma vaga aí na chapa, porque eu sei da honradez desse homem. Gleber Moreira, Moraes com muito orgulho, Luciano Paulinho, já agradeci, Larissa Rosa, Maciel Monteiro, a todos vocês que nos acompanharam até agora, meu, muito obrigado. Eu concedo a partir de agora um espaço para que você possa fazer os seus agradecimentos à sua equipe, sua família, às pessoas que fizeram parte da sua trajetória política. Na sequência, pediremos o voto, então, para o eleitor. Quero aqui agradecer a toda a minha equipe pelo apoio, pelo empenho e pelo compromisso. E agradecer a todas aquelas pessoas, que recebeu a gente das suas casas, ouviu as nossas propostas, ouviu a gente falar do trabalho que a gente já fez e que pode vir e ser feito. Se Deus quiser, eu quero, se Deus me desse mandato, eu quero honrar cada voto que essas pessoas vão colocar na urna para mim, Leandro. E quero também, Leandro, pedir, vote com consciência, gente. Se esses caras que estevem lá até hoje fez um bom trabalho, eles têm que permanecer, Leandro. Mas, se não fez, a democracia é para isso, para que venha dar oportunidade para quem realmente quer trabalhar. Quero agradecer a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, e a minha equipe toda que faz parte da minha família. E eu tenho certeza que vou orgulhar cada uma dessas pessoas que está me honrando hoje, pedindo o voto para o Moraes. Quero pedir a vocês, cidadão canadense, dê oportunidade para um cara que está preparado, tem coragem, tem caráter, para encarar qualquer situação para defender um eleitor e um cidadão de senador Caneiro. Muito bem, está aí dado o recado. Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, sucesso na sua trajetória, vitória é o que nós desejamos para você, abraçar com muito carinho o meu amigo particular, doutora Demilton, excelente jurista, grande advogado, ex-vereador aqui do município, que é o coordenador de campanha do Moraes, está aqui um dos coordenadores, porque lá é uma grande família, cada um colaborando da sua forma, mas está aqui esse cidadão que também tem o nosso respeito, doutora Demilton, um grande abraço ao senhor, à sua família, a todos aí da família Moraes, 28028, esse é o número para votar no Moraes. Tá bom? Mais algum alô aí, Moraes? 28028 e 28, dia 15 de novembro, pessoal, dê essa força para nós aí, estamos prontos. É isso aí, eleições 2020, a melhor cobertura é aqui, na sequência tem mais uma live aqui para você, com o candidato também do PRTB, meu amigo Ulisses Ribeiro, que vai deixar o seu recado. São aqui, é aqui o nosso trabalho, para você eleitor, ter um voto consciente, cobertura das eleições, um grande abraço a todos vocês, que nos acompanharam até agora, e na sequência, fique aí com a live do Ulisses Ribeiro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti